E os dois zagueiros vão para a Riva Aroli e a Gilson. Fica gritando o Sérgio aí a cobrança, quem sabe, o toque de cabeça, Paulo Nunes, Sérgio! A Rilson. A púrcia na marcação, uma chamada, sai Roger. Jardel já tem que esperar no cruzamento. Aflixou Roger para Jardel, meteu a cabeça nela, Sérgio cai de novo. Aí o Paulo no cruzamento, na direção de Jardel, meteu a cabeça nela de novo. Sérgio cai para fazer a defesa. A sobra no meio, abertura para Roger, no apoio pela esquerda. Vem o Bolarado do Palmeiras. Ele vai para cima na marcação de Capu. Pensou ali de fundo, tirou o cruzamento, tudo o carro tira. A sobra, a arce, ele bate forte. Gol! É... Do Grêmio! O Paraguai, o Arce, que chuta muito bem. Número 2, bateu a direita, faz o seu terceiro gol em oito jogos e muitas participações. Nesta Libertadores, um para o Grêmio, o zero para o Palmeiras, Arce. Aí o Grêmio. Arce, homem do gol, ele chuta forte, acredita, já fez um, bateu o quarto e meteu direto para fora. É para o tiro de meta para o Palmeiras. Ele teria que levar. O jogo até o 59. Vai dar uma tirada de 14 minutos. Aí o Sérgio. Aí o Sérgio. O gol! É do Grêmio, o Arildo. Estava adiantado, o Sérgio, ela pegou no calcanhar de Mancuso. Mudou inteiramente a trajetória. Palmeiras, deu uma batida seca, ela pega no calcanhar de Mancuso. Palmeiras, a expectativa de recuperar. Assim sim, o tamanho 11, o time do Palmeiras. Lá vem Grêmio, o Carlos Liga, bateu o Sérgio, bateu nela. Peste para fora, acede o chanteio. 59 e 40. Primeiro tempo, dois para o Grêmio, zero para o Palmeiras. Tentativa! Ali do tapu! Uma bicicleta na entrada da hora, a bola saiu, escapuliu. Tentativa de meta para o Grêmio. Tentativa de contra-ataque do Grêmio. Você viu o Flávio Conceição, já na sua nova função, marcando pela direita. Contra-ataque perigoso, dois contra um. Carlos Liga, apareceu a chance, sentou o Paulo Nunes. Pelo outro lado, ele chega e bateu no gol. Aí, na mesma linha também, do Carlos Alberto, ficou revoltado. Olha o cruzamento para a área. Dois! É do Grêmio, o Jardel! É do Grêmio, o Jardel! Vai se complicando a vida do Palmeiras. Lá do Conceição, aí para o Alex Alves. Vai tentar a parada sozinho. Ele contra dois, botou velocidade. Insistiu limbo o lance, saiu. A bola escapuliu na hora da tentativa do chute. A sobra atrás do Goiano. Lá vem o apoio do Arce, lá vem o cruzamento. Preferiu por baixo. Paulo Nunes, bateu direto pro Nunes, direto pra fora. Bom lance para o Antônio Carlos. Vai tentar a linha de fundo. Aí o Antônio Carlos, senta a finta, briga Alex Alves. Aí a sobra do Grêmio é a tentativa do contra-ataque. Paulo Nunes está impedido. Por isso, esperto, o Aril partiu com ela. Agora tocou pro Paulo Nunes. Posição legal, botou na frente. O Dato Carlos evitou o pênalti. O toque pro meio. E é tudo outra vez pra chutar branco. O Paulo Nunes fez o toque no meio. O Kleber surgiu pra fazer o corte. Olha como ele tenta o toque ali no meio pro Arilson. Instruções. O Daniel que vai entrar. O Grêmio vai à luta. Enviada de bola. Junta a linha de fundo. Olha o cruzamento. Gol! É... O Grêmio já deu de novo! Ele é terrível na cabeçada. Saiu um tiro. Ele é preciso permitir a jogada de linha de fundo. O Sérgio não chegou. O Kleber não teve como subir. Sozinho, absolutamente sozinho. O Jardel meteu a cabeça nela. Faz o quarto gol do Grêmio. Você viu a imagem ali do desânimo do Carlos Alberto Silva. Na hora que ele providenciava a alteração. Quatro para o Grêmio. Zero para o Palmeiras. Aí dando um passo imenso pro time do Grêmio pra continuar na Libertadores. Aí deixar o Palmeiras com uma tarefa daquelas chamadas impossíveis. Pra próxima quarta-feira em São Paulo. Quatro para o Grêmio. Zero para o Palmeiras. Bota a velocidade. Capu. Insiste no lance. Insiste o Capu. Aí conclui o time do Palmeiras pra cima tentando diminuir o pra cá. Mancuso. Batou direto pro mão. Mancuso. E caiu pra fazer a defesa e cedera o escandeio. Seis. Paulo Nunes. Roberto Carlos fica muito à distância. Ele tira o cruzamento. Certo! Carro! Carro! De novo! É do Grêmio! É Jardel! Quando as coisas estão pra dar certo pro lado, estão pra dar certo. Então Jardel, mais uma vez, levou a vantagem e cabeceou bem. O Sérgio fez uma grande defesa no reflexo ali embaixo. O Jardel ia caindo. Ela veio na trajetória. Ele meteu a cabeça de novo. Ela foi devagarinho, devagarinho. Pra desespero do torcedor do Palmeiras. Pra loucura do torcedor do Grêmio. O quinto gol do Grêmio. O terceiro de Jardel do jogo. Ele passou quase um mês sem fazer nenhum. Guardou tudo pra essa primeira partida. 5 a 0 pro Grêmio. É imensa. Enorme a vantagem. Que o Grêmio leva pra São Paulo na próxima semana. O que vai fazer? O Palmeiras precisa vencer por 5 gols de diferença. Pra levar a decisão para os pênaltis. Por 6 gols de diferença. Pra se classificar. E terminando assim, o Grêmio pode perder por 4 gols de diferença. E mesmo assim irá pra semifinal. Ou seja, pra ficar claro. Terminar assim. O Palmeiras se tiver até 4 a 0. Dá Grêmio. 5 a 0 vai pênalti. 6 pra classificar. Aí vem o Palmeiras. Alex Alves. Abertura da jogada com o Kleber. Ele se enrola, se atrapalha com o Mancuso. Mais habilidade. Mancuso tenta a linha de fundo. Olha o cruzamento da Leidon. Tapia nela e segue no escandeio. Passamos os 40 minutos do segundo tempo. 5 a 0 Grêmio. 3 de Jardel. 1 de Arilson. E 1 de Arte.